Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 24 de novembro. Uma análise sobre o funcionamento do sistema de proteção contra as cheias do Guaíba em Porto Alegre. Rio Grande do Sul é o oitavo estado a aderir ao projeto Brasil Sem Fome. Depois de quatro anos, anfiteatro Pôr do Sol volta a ter relevância no cenário musical de Porto Alegre. E Superfeirão, que oferece descontos de até 90% na renegociação de dívidas, foi prorrogado até a próxima quarta-feira. Foi prorrogado até quarta-feira da próxima semana o Superfeirão da Dívida Zero, promovido pela CDL Porto Alegre. Mais de 5 mil empresas de diversos setores estão oferecendo descontos que vão até 90% para limpar o nome dos clientes. A taxa de inadimplência em outubro chegou a 30% no estado. Fim de ano, hora de comprar presentes. E o apelo para o consumo está nas vitrines. Mas a decisão de investimento pode e deve ser outra para quem está inadimplente. E a taxa de pessoas adultas com alguma restrição de crédito, cheque especial ou protestos é alta aqui no estado, segundo os números da CDL Porto Alegre. Para o mês de outubro nós tivemos 30,5% dos gaúchos nessa condição, que equivale a mais ou menos 2,6 milhões de pessoas, que é um percentual realmente bastante elevado. E quando existe essa condição de inadimplemento, nós sabemos que provavelmente as despesas financeiras com juros e amortizações provavelmente estão pesando muito dentro do orçamento familiar. Então isso representa um motivo de preocupação, porque as pessoas não conseguem consumir, isso não faz a roda da economia girar. Então nós tendemos a ter menos geração de emprego e de renda no futuro. Pois a sexta edição do Super Feirão Zero Dívida, que começou essa semana e vai até a próxima quarta-feira, oferece facilidades e descontos de até 90% para quem quer acertar as contas. A dona Maria de Fátima e o seu Alvacir sentaram cada um em um balcão dispostos a negociar. Ela já saiu com o boleto de uma conta que sabe que estava devendo e vai ter que descobrir sobre outra que desconhecia para limpar o nome. Eu fui na loja para comprar e não consegui, que eu estou no SPC, né? Chego aqui e tenho mais uma conta que eu nem sabia. E agora vai ter que investigar? Vou ter que ir lá no banco para ver o que é. E a que sabia já está saindo com o boleto na mão? Sim, estou saindo com o boleto na mão. O atendimento presencial é um caminho, mas inclusive durante o final de semana é possível consultar as pendências e iniciar as negociações pelo site do Super Feirão. Anota aí, um atendente virtual informa a situação. O consumidor vai colocar apenas três informações, nome, CPF, telefone. É um processo muito simples, muito intuitivo. Então, ele vai verificar se existe alguma pendência financeira com algumas das empresas participantes. São mais de 5 mil ao todo, de diversos tipos de segmentos. Se houver, então, é dado o início do processo de renegociação. E nós também temos uma novidade nesse ano que diz respeito ao local certo, ao lugar certo. Ou seja, para algumas empresas específicas é possível realizar a renegociação no balcão, aqui na CDL Porto Alegre, ou em mais de 100 entidades empresariais no interior do estado. Usar o 13º e um dinheiro extra para quitar dívidas é o plano do seu Alvacir para alcançar um sonho bem maior da família. Já recebi o 13º, mas agora eu recebi um dinheiro aí que eu estou no NPS para um ano na justiça. Eu recebi, agora eu quero comprar uma casa e por isso que eu quero limpar meu nome. Limpar o nome, sem contas então? Sem contas, passar o ano sem contas, tudo. Isso aí. E agora uma atualização sobre os impactos da chuva no estado. 40 municípios já decretaram situação de emergência e 194 cidades reportaram danos à Defesa Civil. Chega a 335 mil o número de pessoas afetadas pelo mau tempo. E cerca de 28 mil continuam fora de casa. Aqui em Porto Alegre, o Guaíba recuou e as comportas do Cais Mauá foram reabertas nesta quinta-feira. Mas como o sistema tem respondido aos testes dos últimos meses, marcados por chuva em excesso e cheias. É o que a gente vai avaliar com a ajuda da Joyce Becker, diretora de tratamento de água e meio ambiente do DEMAI. Joyce, como o muro da Mauá se comportou? Então, conta pra gente a sua análise. Boa noite e bem-vinda ao Redação TVE. Boa noite. Boa noite a quem nos assiste. O que a gente verificou do comportamento, tanto do sistema do muro, as partes móveis, que são as comportas, e todo o sistema preparado de proteção contra cheias, incluindo as casas de bombas, as 23 casas de bombeamento pluvial, é de que o sistema se mostrou robusto durante boa parte desse teste, tanto em setembro e agora também no mês de novembro. Mas o que a gente também já pode tirar de experiência e de ação em curto prazo, é de que a gente precisa tornar o sistema, especialmente as casas de bomba, e a modernização dos portões, que são as partes móveis, pra absorver a mudança climática que a gente vem assistindo. Até é importante que a gente explique, né, Joyce, como é que funciona o sistema como um todo, porque tem partes móveis, partes fixas, uma grande extensão. Resumidamente, pode explicar pra gente? Sim, quando a gente fala do muro, né, de proteção da Mauá, ali, aquele sistema que protege o centro, desde a voluntários até o gasômetro, a gente tá falando de 14 estruturas metálicas, né, cada uma com seu porte, algumas menores, como o portão do Cais Embarcadeiro, outras estruturas de maior porte, como o portão 12, que tem duas folhas de mais de 4 metros, né, duas folhas metálicas pra serem fechadas, e a parte do muro da Mauá, que protege todo ali o centro, né, então, isso é que é a estrutura, então, no momento em que a cota do Guaíba, ela chegaria em torno de 2,85, a gente procede o fechamento das partes móveis com essa estrutura que foi concebida ainda nos anos 70, né, e nunca havia sido testada por tanto tempo com um nível tão elevado. E no teste dessa semana, infelizmente, uma dessas comportas acabou cedendo, né, o que aconteceu lá na região do 4º Distrito? O que nós verificamos no portão 13, é um portão que, inclusive, ele já está no projeto do DMAI, ele vai ser isolado por completo, a gente vai eliminar a comporta, porque ali não há acesso de pedestres nem de veículos, então, o portão 13, naquela região, o nível do Guaíba, elevou rapidamente, é sempre a parte mais prejudicada, ele se elevou rapidamente e chegamos a um nível de mais de 2 metros de altura, quase 3 metros, pressionando o portão, né, um volume gigantesco de água. A gente acabou construindo um barramento, né, de solo antes do portão, para conseguir conter. Tivemos também portões que tivemos alguma permeabilidade na contenção fina, na parte inferior, e que são adequações que nós temos que fazer. Alguns portões vão ser isolados de forma permanente, como o 13 e o 6, e os portões 12 e 14, que são os maiores, em setembro, na primeira inundação, nós já verificamos e já contratamos e já está em construção. O layout deles vai ser totalmente alterado, modernizado, para agilizar o fechamento e garantir uma vedação mais efetiva. Então, a gente não teve nem tempo de concluir, né, esse serviço que a gente quer entregar aí para a cidade até meados de janeiro, mais tardar. Legal. Eu queria também que você nos desse a visão do DMAI, né, sobre a possibilidade de modernização do sistema, porque dentro do projeto de concessão aí do CAES-Mauá, já tem novidade prevista. Como vocês avaliam, né, a possibilidade de se construir um novo muro com uma comporta que seria, inclusive, parte dela, móvel e prós e contras do sistema atual? É, sobre o sistema atual, a gente verificou que a fragilidade efetivamente são as partes móveis que precisam ser modernizadas e garantir a completa contenção. Evidente que se nós chegarmos a níveis como da cheia de 41, que é absolutamente, né, fora, não esperamos vivenciar isso, mas o clima tem nos mostrado que está se transformando, a gente precisaria, sim, de toda a parte das estruturas móveis serem modernizadas, né, a presença de um barramento sólido, ele garante, sim, robustez, no momento, né, então está vindo a massa dos afluentes, o Guaíba vai subir no CAES, é importante a existência de uma parte de um barramento fixo. Não necessariamente ele deve ser um muro, né, a gente, eu sei que existem a questão de construção do formato de arquibancadas, então é importante que a gente tenha esse olhar de conseguir ter uma estrutura que nos dê segurança no momento da inundação, mas que não nos aparte, né, da parte ali do CAES do Guaíba, do CAES Mauá, que realmente é belíssimo. E só para complementar a informação, no projeto atual de concessão está previsto 1,26 m a altura do muro fixo e depois a parte móvel, né, seria suficiente na sua avaliação? Eu não estou a par do projeto em termos de cotas, né, o que a gente verificou, por exemplo, nessa inundação que nós tivemos nessa semana é que a água, pelo menos ali no CAES Mauá, a gente trabalhou com uma lâmina de 50, 60 centímetros, então eu não tenho os cálculos aqui comigo, qual seria a cota de inundação para esse muro de mais de um metro, mas efetivamente uma estrutura acima de um metro, ela já tem uma margem de segurança bastante elevada. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TV, é importante, né, a gente conhecer também o ponto de vista do DMAI, saber como o sistema funcionou como um todo, né, nesse grande teste histórico que viveu nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive. Conversamos com a Joyce Becker, diretora de tratamento de água e meio ambiente do DMAI, uma boa noite. Boa noite, obrigada. E agora a gente segue com as informações do tempo, pois o fim de semana deve ter sol na maior parte do estado. Vamos conferir agora no mapa da previsão. No sábado, uma massa de ar seco mantém o tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina entre nuvens. Já no domingo, o avanço de um sistema de baixa pressão pode trazer chuvas pontuais sobre a fronteira oeste, Missões, noroeste e norte do estado. Nas demais regiões, não chove durante o fim de semana. E as temperaturas seguem amenas, mas com máximas que podem chegar perto dos 30 graus nos municípios do noroeste gaúcho. Em Porto Alegre, o sábado inicia com o céu parcialmente nublado e variação térmica de 13 a 23 graus. Na serra, a mínima de 11 e máxima de 26 em Caxias do Sul. E em Passo Fundo, os termômetros marcam entre 13 e 27 graus. E o governo do estado assinou hoje a adesão ao Plano Brasil Sem Fome. O Rio Grande do Sul é o oitavo estado a aderir à iniciativa do governo federal que busca tirar o país do mapa da fome até 2030. O plano prevê 80 ações e programas com mais de 100 metas propostas. A assinatura ocorreu durante o encontro do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social em Porto Alegre. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, também participou do evento. Durante o encontro, o governador Eduardo Leite destacou as ações que o Rio Grande do Sul realiza para reduzir a pobreza e combater a insegurança alimentar. Nós também inserimos no nosso plano plurianual aqui pela primeira vez no Rio Grande do Sul uma ação programática do programa RS Sem Fome, também na mesma linha que vai trabalhar com circuitos curtos de comercialização de alimentos tradicionais, com estímulo à comercialização de alimentos produzidos em comunidades quilombolas, articulando fomento de consumo consciente, solidário nos centros urbanos. Depois do intervalo, você confere a agenda cultural para este final de semana e conheça o projeto Ciclovia Musical que acontece neste domingo em Porto Alegre com passeios de bike e pit stops em concertos de música gratuitos. No alto do Morro Santa Tereza um fim de tarde com tempo firme e termômetros na casa dos 23 graus. No último fim de semana, Porto Alegre recebeu pela primeira vez o Festival Turá. Cerca de 20 mil pessoas foram assistir aos shows num lugar que estava sem atividade desde 2019, o Amfiteatro Por do Sol. O evento também levantou uma discussão sobre o aproveitamento desse espaço no cenário cultural da cidade. A reportagem de Gabi Palma e Matheus Rosa acompanhou os dois dias de festival e conversou com quem estava lá para mostrar como a região voltou a ganhar movimento. Hoje eu estou aqui nesse evento maravilhoso onde foi alterado o local e a gente ficou muito feliz com isso. Esse lugar é muito bacana e deve sim ter muitos outros eventos aqui. Eu acho que o espaço do teatro deveria ser valorizado pelo histórico que tem de cultura que acontece aqui. É muito legal ver um espaço abandonado que tem todo o histórico da cidade aqui onde a gente se preocupou que a gente vivenciou isso tudo. Acho muito legal e deveria ter mais eventos como esse espaço. Esse espaço está morto há muito tempo já, está precarizado e é um espaço grande, um espaço que é bem na orla, um espaço que o pessoal pode pegar e fazer mais eventos até para não ficar só limitado só o Parque Harmonia. Inicialmente, o turá estava previsto para rolar no Parque Harmonia, mas a escolha não agradou organizações ambientalistas e o público em geral. Nas redes sociais, a obra de revitalização do Harmonia foi citada pelo impacto negativo na fauna e na flora locais. Em seguida, foi anunciada a mudança para o anfiteatro Pôr do Sol. A gente está revivendo um espaço que mora no coração dos gaúchos e tem uma relação histórica, cultural com a cidade e com o nosso Estado e a gente espera que a gente possa promover cada vez mais esse espaço aqui depois de ver toda essa receptividade tão positiva, tão calorosa da comunidade gaúcha e de todos que puderam estar com a guia nesses dois dias. Para a gente concluir essa transição aqui para o nosso querido anfiteatro Pôr do Sol, fizemos uma parceria incrível com a ONG Curicaca que nos auxiliou demais em todo o cuidado com a fauna com toda a área ambiental e a gente espera que isso também seja seguido por qualquer outro evento que venha a acontecer aqui no anfiteatro Pôr do Sol. Para o futuro do anfiteatro, a prefeitura planeja uma série de obras e mudanças administrativas. Aquele espaço é para eventos e assim será mantido. Então, se concebeu o centro de eventos lá que a cidade precisa, também uma marina pública. quando foi feito o aterro, já se pensava em ter uma marina pública lá. No plano diretor da cidade está prevista a marina pública lá e ela nunca se materializou. Então, agora a ideia é essa, instalar a marina e é onde tem o anfiteatro Pôr do Sol ter também um palco não no mesmo tamanho e nem com toda a infraestrutura, porque a infraestrutura, camarins, banheiros, essas coisas, viriam do centro de eventos que seria num espaço semelhante ali. Mas tem sim a previsão de um palco para espetáculos a céu aberto para duas mil pessoas mais ou menos. Além disso, aquela área é muito grande. Então, do outro lado do centro de eventos, lado contrário aonde hoje está o anfiteatro Pôr do Sol, também é de se ter uma esplanada bastante grande, porque é um parque, nós não queremos construções excessivas, então vai ficar uma área livre bastante grande, onde se prevê ter espetáculos para um grande público de até 30 mil pessoas. A ideia é que se faça uma parceria público-privada, é claro, o município vai entrar com recursos, se imagina que o Estado também venha a colaborar com a construção de um centro de eventos, que é algo que dinamiza toda a economia, não só da capital, mas como do Estado, e até alguma verba federal, se for o caso. A ideia é fazer como todos sempre fizeram, o município constrói o centro de eventos e aí faz uma parceria público-privada para alguém administrar, nos termos que é o Araújo Viana. O Culturar reuniu 20 mil pessoas em dois dias de festival com um line-up 100% brasileiro. Diferentes gerações de artistas consagrados da nossa cena brilharam no palco. Inclusive, teve uma reunião especial para nós gaúchos, a banda Papas da Língua. Nós recebemos um convite desse festival aqui, do Turá, e, meu, é uma situação assim, como é que a gente vai dizer não para algo assim, né? Estamos, pô, ensaiamos, para nós é como andar de bicicleta novamente, entendeu? Quer dizer, está tudo na mente, pegou a bicicleta e sai andando. É maravilhoso estar de volta com esses caras aqui que, para mim, é como estar de volta para casa. Vamos, Turá, vamos! Mais a vida! Aqui em Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que me comoveu, sempre me comoveu e eu me lembro que eu comecei uma música chamada O Pê da Faixão, eu comecei aqui e que terminei ela, sabe onde? Na cidade do Porto, ou seja, vê que doidice. Comecei a fazer, e aí parei e de repente fui para Porto Alegre e fiz O Pê da Faixão. E neste domingo vai acontecer pela primeira vez em Porto Alegre o projeto Ciclovia Musical que une a difusão de obras eruditas e as questões da mobilidade urbana. O projeto inclui roda de conversa e apresentação musical numa instituição de ensino. A escola estadual Leopolda Barnevitz no bairro Cidade Baixa foi escolhida. Cora é aluna do nono ano. Ela faz parte da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul e foi a primeira vez que compartilhou com os colegas de escola a alegria que sente com a música de concerto. Nossa, eu olho assim e fico, meu Deus do céu, agora eles me entendem. Música não está envolvida só em ouvir um som, mas também em criar uma visão diferente. Então, cara, é muito emocionante. às vezes eu chego a ficar arrepiada, às vezes eu choro. Tem vezes que eu acordo e eu falo, mãe, eu quero escutar uma música clássica hoje. E daí eu ponho música de orquestra porque é muito bom, isso causa uma paz. E tipo, essa relação com a música é algo que eu acho que toda pessoa devia experimentar, pelo menos uma vez na vida. Ela está certíssima, belíssima de palavras, é um sentimento aquilo ali. É uma realidade, é um sentimento real. É a primeira vez que eu escuto um violino pessoalmente. Então, é realmente muito emocionante, bonito, é incrível. O quarteto Ibirapitanga começou a apresentação com o Mozart. A ideia é mostrar aos estudantes que a música clássica está mais próxima do que se imagina. Além disso, o Papo também abordou as questões da sustentabilidade e mobilidade. O flautista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, conhecido por fabricar bikes de bambu, falou com a garotada sobre a experiência de unir as duas coisas. É muito legal essa troca e eu vim aqui mostrar que o diferente pode trabalhar junto. Porque em si a música e a bicicleta são muito diferentes, mas trabalham muito bem juntos. E essa é a mensagem que a gente quer passar. Uma coisa é os professores passarem tudo aquilo, os conteúdos, passarem o que eles têm que ensinar, eles terem aprendizagem dentro da escola. Mas, vindo pessoas de fora, eles conseguem visualizar, concretizar toda essa aprendizagem. Chega de uma outra forma, bate de um outro jeito, abre horizontes, eles podem desenvolver a criatividade deles, que é extremamente importante. Esse é o papel, sim, da educação. O projeto Ciclovia Musical completa 10 anos e já foi realizado em capitais como Salvador e São Paulo. A idealizadora é musicista e fez essa união de práticas da vida pessoal para um movimento coletivo. sempre tive essa preocupação de como trazer mais pessoas para a música, para as apresentações musicais, para o concerto. Então, no início, a ideia era música em vários pontos e daí, por que não? E como as pessoas, bom, eu quero assistir todos, tem várias apresentações, ah, então, por que não usar a bicicleta? E daí, foi legal, então, vamos já criar um roteiro mesmo. E aproveitar esses dois ganchos, tanto usar a força da música para incentivar as pessoas a andarem de bicicleta e a alegria, o prazer de pedalar para incentivar as pessoas a ouvirem mais música, assistirem mais apresentações musicais. No domingo, serão dois roteiros, um de 14 e outro de 7,5 km. O tempo estimado é de 3 horas e meia e em cada percurso haverá paradas em locais como a Casa de Cultura Mário Quintana, Casa da Ospa e Gasômetro, onde acontecem concertos musicais. As inscrições estão encerradas, mas todos podem assistir as apresentações. São dois roteiros e os roteiros têm um monitor artístico que vai dando essas dicas. É um concerto didático bem descontraído, vai mostrando os instrumentos, chama a atenção para o timbre, para o estilo musical. Então, um dos monitores é o maestro Evandro Maté no roteiro 1 e a maestra Cintia Santos no roteiro 2. Os concertos todos são gratuitos, então as pessoas podem chegar em qualquer concerto e assistir. Os ciclistas vão ficar ali em torno de 20 minutos, mas o concerto durou uma hora. Então os ciclistas saem e os músicos continuam tocando para o público que fica no local. Que legal, né? E por falar em música, chegou a hora de conferir as atrações culturais deste final de semana que tem som de artistas gaúchos no Poa Jazz Festival e também cantoras consagradas se apresentando aqui na capital. Olha só! Os latino-americanos tocam e cantam Belchior no Insano Pub nesta sexta-feira às nove da noite. Os artistas mostram o melhor da obra do compositor cearense com arranjos criativos. Belchior morreu em abril de 2017 em Santa Cruz do Sul. Frank Solari faz o show Santana Vibes no Bar Opinião também nestas sextas às nove da noite. O guitarrista homenageia o compositor e multi-instrumentista mexicano Carlos Santana. A referência é o set-list do Festival de Woodstock em 1969 com rock latino e muito blues. Igualmente hoje mas às nove e meia da noite Alcione sobe ao palco no Auditório Araújo Viana. A cantora retorna a Porto Alegre num momento especial celebrando meio século de carreira. No repertório os sambas e canções românticas que marcaram a sua trajetória. Me deixe saber ou será bem melhor pra você E hoje também tem o conjunto Volto pra Te Ver que se apresenta no Espaço Cultural 512 às 11 da noite. O grupo interpreta clássicos da música brasileira pra cantar e dançar. Já no sábado às 8 da noite Arthur de Faria vai estar com a banda de câmara Tum Toin Foin no Boa Jazz Festival. O compositor e o grupo exploram as fronteiras entre a música popular e a erudita. As apresentações do Boa Jazz acontecem a partir de hoje no centro de eventos do Barra Shopping Sul e vão até domingo. Fafá de Belém sobe ao palco amanhã às 9 da noite no auditório Araújo Viana. No show especial canções que foram temas de novelas. Artista já havia desenvolvido o projeto mas na forma de live durante a pandemia. Agora músicas autorais foram incluídas. E Kim Jin se junta a Marília e Marcelo Truda no Bárbaro Cervejas Especiais domingo às 8 da noite. O vocalista e saxofonista fez parte de bandas de rock do sul do país incluindo a Garotos da Rua. Além deste estilo quem terminar o fim de semana no bar vai ouvir muito blues e jazz com entrada gratuita. Muita coisa boa na agenda e a gente encerra o programa de hoje ao som do guitarrista gaúcho Frank Solari que interpreta o rock latino do legendário Carlos Santana logo mais às 9 da noite no bar Opinião. Em seguida tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia boa noite e ótimo final de semana. Música